Boa tarde pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, resolvi fazer esse videozinho aqui para vocês A pedido de um amigo que deixou nos comentários Que eu fizesse o vídeo ensinando como fazer a massa Para pegar as corimba e piau E eu vou resumir um pouco aqui, pessoal Os ingredientes, são dois ingredientes só A ração de coelho E a farinha de trigo, sem fermento Não tem medida não pessoal, vocês é quem decidem a proporção Vocês colocam um pouquinho aqui, numa vazia Dependendo do tanto de pescador que for pescar Se você descer, bota um pouquinho Coloca um pouquinho d'água Pronto, espera a ração dissolver Quando ela dissolver todinha, para você pegar nela que tiver só a massa Igual para essa daqui, que eu fiz aqui já para adiantar o veículo Para não ficar o veículo muito longo Aí você faz o que? Coloca numa vazia maior Derrama aqui Pronto Aí a farinha de trigo você bota Aí começa a mexer Não adiciona água agora não Você dá uma mexida logo Se precisar de um pouquinho d'água, vocês colocam Se não precisar, aí vocês vêem Vou dar uma pausazinha aqui no vídeo Para eu dar uma mexida nela aqui Quando ela estiver quase no ponto Aí eu volto para mostrar para vocês como fica a massa Valeu pessoal Ó pessoal Aqui ela está quase no ponto Mas ainda tem que mexer mais Pode mexer, não tenha preguiça não Pode amassar ela bem amassada Até ela chegar a uma consistência Estou adiantando aqui para vocês Estou dando uns cortes no vídeo aí Para ficar resolvido Para o vídeo não ficar muito longo Mas não tem segredo não Aguarda aí Daqui a pouco eu volto novamente Para dizer como foi que ela ficou Vou mostrar para vocês Ó pessoal A massa É isso aqui Ó a consistência dela Ela fica com uma consistência muito boa E não tem segredo não É só os dois ingredientes que eu falei A ração de coelho E a farinha de trigo Lembrando, sem fermento Não usa farinha com fermento não Que não dá certo não Tem que ser ela sem fermento Ó pessoal A consistência Fica uma borracha Tipo uma borracha Pode fazer desse jeito Pode dar o ponto nela Que não Dá errado não Aqui foi A pedido de um Inscrito do canal Que pediu para eu dar essa dica Anivaldo Valeu Anivaldo Qualquer coisa aí amigo Está mais ó Pronto pessoal Só é isso Agora eu vou pedir a vocês pessoal Que se inscreva Ative o sininho das notificações Deixa o joinha aí E qualquer dúvida aí Pode perguntar nos comentários Nos comentários que a gente responde Valeu pessoal Fique todos com Deus Que Deus proteja todos vocês E a eu também Para fazer mais vídeos Para mostrar para vocês E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu pessoal Tchau Tchau